Vê se eu mereço ser feita de otária É do meu jeito, senão não vai ter graça Eu manipulo, não sou manipulada Olha bem pra minha cara Vê se eu mereço ser feita de otária É do meu jeito, senão não vai ter graça Eu manipulo, não sou manipulada Olha bem pra minha cara Eu sempre consigo tudo que eu quero Faço um inferno Eu sou mulher e ainda sei pra mandar Sempre consigo tudo que eu quero Me leva a sério Se for cachorro vou te adestrar Eu sempre consigo tudo que eu quero Faço um inferno Eu sou mulher e ainda sei pra mandar Sempre consigo tudo que eu quero Me leva a sério Se for cachorro vou te adestrar Vê se eu mereço ser feita de otária É do meu jeito, senão não vai ter graça Eu manipulo, não sou manipulada Olha bem pra minha cara Vê se eu mereço ser feita de otária É do meu jeito, senão não vai ter graça Eu manipulo, não sou manipulada Olha bem pra minha cara Vê se eu mereço ser feita de otária Eu sempre consigo tudo que eu quero Faço um inferno Eu sou mulher e ainda sei pra mandar Sempre consigo tudo que eu quero Me leva a sério Se for cachorro vou te adestrar Eu sempre consigo tudo que eu quero Faço um inferno Eu sou mulher e ainda sei pra mandar Sempre consigo tudo que eu quero Me leva a sério Se for cachorro vou te adestrar É do meu jeito, senão não vai ter graça Eu manipulo, não sou manipulada Olha bem pra minha cara